De novo, passa o tesouro, no meio, tira o alvo, deve ser o nome da localização. Pegando a missão aqui, vidente do sol salteador, acelerando as linares de outras manhãs jogadas aqui, parece que alguém tentou construir algum tipo de máquina. Ok, estou achando que vai ser um negócio grande, faça cunha a área e avise quando encontrar a máquina, talvez ela tenha alguma utilidade. Beleza. O tesouro tirou o alvo, acompanhar contra a máquina. Estão chorando docinho. Estão chorando docinho. Verdinho do caralho! Verdinho do caralho! Tchau, tchau. 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 Tchau.